Música O MT Sesc TV está começando e é um prazer contar com a sua companhia aqui na TBO. Você já sabe que o Se Estou Por Aqui tem muita cultura, não é mesmo? E para o programa de hoje preparamos um super debate literário sobre o livro Icuiapá, na boca do Paris, com a autoria de Ana Maria Ribeiro Costa e Rosemar Eurico Coenca. E foi ilustrado por João Batista Conrado. Quem vai conduzir essa conversa é o multiartista Caio Ribeiro. Confira! Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Caio Ribeiro e nós estamos aqui no projeto Conterrâneos, Identidade da Nossa Terra, para um bate-papo muito gostoso com os autores do livro Icuiapá, na boca do Paris, que é lançado pela editora Entre Linhas. Eu estou aqui com a Ana Maria Ribeiro Costa e com Edu Costa para a gente bater um papo fantástico. Mas antes eu queria apresentar de forma sucinta essas duas entidades presentes aqui. A Ana é pós-doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, mas é professora e escritora e é aí que ela se realiza. Ela chegou em Cuiabá em 1990, depois de morar há mais de 20 anos na companhia dos Nambiquara, em Mato Grosso, e dos Potiguara, na Paraíba. E nesse meio tempo foi ali que ela conheceu o Edu também lá com os Nambiquara. O Edu é mestre em Geografia, especialista em Antropologia, e chegou em Cuiabá em 79, voltando lá dos Nambiquara e foi ali que eles se conheceram. E aí, gente, tudo certo? Tudo certo. Bom estar aqui. O livro é esse aqui que vocês estão vendo, e Cuiabá, na boca do Pari, lançado pela editora Entre Linhas, e tem ilustrações de João Batista Conrado. Eu tomei a liberdade de escrever uma pequena síntese afetiva do livro, que eu vou ler aqui para as pessoas poderem também compreender do que a gente vai estar falando. O livro Cuiabá, na boca do Pari, é uma declaração de amor à infância. Nele, o Branco, que é um menino, e seus familiares conversam com o Minhocão do Pari, que se mostra uma criatura sábia e cheia de surpresas. Branco é esse menino que é meio homem, que é meio eu e que é meio você. Uma criança que visita a infância e se redescobre cada vez que o faz. Um livro para crianças de 0 a 100 anos. E aí, gente, como que foi esse processo de um livro que ficou tão bonito, com umas ilustrações meio oníricas e meio psicodélicas, que vão acompanhando toda a leitura, né, Ana, Edu? Queria começar nosso papo para vocês comentarem umas coisas que eu percebi. O livro, ele tem certos hibridismos. Quando a gente está lendo, dá para ver que tem um pouco de memórias, talvez, do professor Rosemar, que é um dos autores do livro, talvez de Ana, mas, ao mesmo tempo, tem a história como ela foi contada. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra história, cheia de cosmologias indígenas, que ressignificam outros pontos, né, exemplo do Morro de Santo Antônio, que aparece uma outra história associada à cosmologia indígena. Como que esses hibridismos se fazem dentro da obra? Essa história, ela nasce com o Rosemar, que foi nos visitar, e ele lembrando da Boca do Paris, que é o local onde ele passou grande parte da infância dele, e, naquele momento, a família se unia para retornar a esse lugar onde foi a casa da avó. E, no momento que ele contava diversas situações, que tanto ele, os irmãos, a família toda viveu naquele espaço, junto da, como eu vou dizer, junto da narrativa, essa narrativa memorialística dele, vinha um sentimento de uma saudade, não só de um tempo que não volta mais, mas da situação, da vida do Rio, que não voltava mais. E eu fiquei muito impressionada, mesmo sabedora das condições das águas do Cuiabá, eu até então não tinha me tocado tanto da perda que a população dos municípios, que tem o Cuiabá como um grande presente, da perda que essa população está perdendo, do Brasil como um todo. E eu fiquei muito impressionada com a narrativa dele. E era só o Rosemar que falava. Era só ele. E ele falou muito, Caio. E vinha com uma tristeza. E essa tristeza desse tempo que se foi e das águas que não são mais as mesmas. E ele também contou do medo misturado com o respeito. O que é o respeito em excesso? Acho que é medo. O respeito tem que ter uma medidinha certa. Mas a medida do Rosemar era de extremo respeito, que era de medo do Minhocão. E eu percebia o quanto aquela crença do menino branco, branco é o apelido dele, até hoje, essa crença do Rosemar com o Minhocão estava presente naquele branco adulto. E aí nós deixamos ele falar, ele falou, ele falou, ele falou. Eu falei assim, Rosemar, essa história tem que ser contada. Não pode ser guardada só para você. As pessoas têm que conhecer a vida do Rio Cuiabá. porque assim, nos nossos estudos, a natureza é um sujeito de direito. Nós entendemos que rios, florestas, bichos, vamos dizer, são gentes. E como gentes devem ser tratadas. São povos. Sim. E aí eu falei assim, essa história tem que ser contada para mais pessoas. Esse momento que você nos deu, é muito egoísmo nosso ficar aqui só entre nós três. As pessoas têm que saber. Vamos escrever essa história? Não, que isso. Essa história não dá história. Como não dá, Rosemar? E aí, aos pouquinhos, eu fui convencendo ele. Foi difícil. Foi difícil. Comecei a... Ascunhar. Isso. Ele ia lá em casa, eu como quem não quer nada, mostra. Nossa, não é que está ficando legal? E cada vez que a gente se encontrava, ele trazia mais histórias. Então, o Icuiapá, o livro, ele nasce dessas lembranças do menino branco. E nós, foi uma sugestão da Maria Tereza, da Entre Linhas, convidamos o Conrado, que foi uma pessoa próxima, falo foi por conta do tempo, no período da escola Livre Porto Cuiabá, onde eu dei aula, e ele foi professor dos meus filhos, do Theo e da Loiuá. Então, esse livro, assim, foi... É um encontro, não só com o pessoal muito bacana da Entre Linhas, o Conrado, o Rosemar, o Edu na confecção do mapa, mas um encontro, você que leu o livro e percebeu nas nossas conversas ainda há pouco, um encontro de pessoas que têm esse profundo respeito pelo Rio Cuiabá e o reconhece como sujeito de direito. Sim, eu queria mostrar um pouco do livro aqui. A edição está muito bem feita, muito bem acabada, assim, as ilustrações... Olha, tem a dedicatória, que eu estive presente aqui nesse palco no lançamento. Mas algumas ilustrações, elas são, assim, de uma beleza, olha aqui, que transporta a gente para um outro lugar, assim, né? Tem a ilustração de todos esses seres que vão encontrando com o Minhocão, depois a gente vai falar um pouco sobre esse percurso, né? Mas, assim, está um primor que é um espetáculo, assim, em cada página você pode parar nela e por si já carregar uma sensação e um sentimento. Edu, uma parte que, logo no início do livro, me chama muito a atenção é que quando o Minhocão vai para a sua jornada, o seu percurso minhocaniano, assim, até chegar nas águas sem males, ele chega no Morro de Santo Antônio e, já nesse começo do livro, o morro é reapresentado com uma outra história. Eu queria que você contasse um pouco dela aqui para a gente. A tentativa nossa, no caso minha, porque eu desenhei um mapa e um mapa com a plasticidade, um mapa diferente, buscando um diálogo com os seres míticos e com a sonoridade do rio. Porque o que chamou a atenção, de fato, eu conheço Cuiabá desde 79, né? Quando estava fechando a prainha, né? O córrego da prainha, o córrego, chama Córrego da Luz, das Estrelas para os Borôs. Estavam tampando, infelizmente, eles. Quando nós fomos, primeiro, ver o local do minhocão, você percebe que tem uma paisagem sonora, tem uma arqueologia do som ali, porque ela é atravessada de margem a outra por um colar de conta preta, de pedras que saem do rio e é uma próxima da outra. O rio, ao passar pelo pescolar de plantas pretas, que é o Pari, Pari para os Guaranis, né? Tupi-Guarani, é um lugar bom de se pescar com a mardilha. É uma mardilha que se faz cercando o rio para pescar. Ali é um lugar perfeito para se pescar com arpão. Talvez seja o local de origem do nome do próprio Cuiabá. E ela, quando passa, você vê um som, um jurupari, né? Na verdade, é uma flauta mítica amazônica, da planície amazônica. Você vê um som torrando ali, né? Então, isso para os povos originários é muito significativo. Porque Pari para o Borôra é uma ema, ou significa pedra também. E aquilo chamou muita atenção. Porque o minhocão, na verdade, ele polvou uma cosmologia latino-americana, do México até o Caribe, até chegar a nós. E é muito presente. Na Amazonas é a cobra holonato, né? Ou para os mexicanos, que é a serpente emplumada. É o doador da vida e do refazimento da vida. Isso chamou muita atenção de ver essa permeação no rio Cuiabá. A partir disso, a gente começa... Foi pedido para mim que fizesse um desenho da bacia do Cuiabá, né? No caso. E foi chamando muita atenção. Existe uma sonoridade. O Chacororé é a senhora das ondas que cantam os Borôra. É um lugar de encantamento, de cantos, porque são rituais que são feitos para pesca. Então, na verdade, Cuiabá tem uma presença muito forte do povo Borôra. O bate-papo está interessante, né? E continua logo após o intervalo. Não saia daí. Já, já estamos de volta. Para quem está interessado em adquirir o livro, devem procurar a Editora Entre Linhas, que são os exemplares. E ele segue um fluxo de leitura muito gostoso. Você começa conhecendo Branco, seu pai Kiko, que são apresentados ao Minhocão. E depois, página a página, em capítulos com tempo ótimo, às vezes duas, uma página, o percurso do Minhocão por esse Mato Grosso e além. E é muito interessante, porque é como se fosse uma outra história de Mato Grosso, com essa cosmovisão, com essas outras entidades que permeiam o nosso imaginário, que muitas vezes as nossas narrativas aqui, extremamente ocidentais, vão sumindo com essas figuras. Então, elas vão aparecendo bastante coisa. Mas, além disso, a gente encontra também figuras históricas de Cuiabá, como, por exemplo, Zé Bolo Flô. Era um que sentava nas pedras do cais para conversar com o Minhocão também. Mas, além de Zé Bolo Flô, a gente encontra o professor Lenine Povas, o próprio João Carlos Vicente Ferreira, que dá umas dicas ali na geografia dos lugares. Como que foi esse livro como um lugar de encontro de todas as cosmovisões, das figuras históricas e afetivas para Mato Grosso e dessas pessoas reais. O Ivens aparece com as suas mangueiras. Tem bastante gente aqui. É. Aí nós pensamos, para além das memórias do Rosemar. E aí? Nós vamos para onde com essas memórias, não é? E aí é que entra... O Rosemar falou, Ana, Aqui é meu espaço. É o que eu conheço, é minha infância. Mas, descendo o rio, você está livre para contar histórias, fantasiar, inventar, reinventar. E aí o que que aconteceu? Eu acho que, graças às várias anas, eu sou 300, 350, é que eu consegui levar o Minhocão até quando o rio deságua no Paraguai. O Minhocão encontra até Guimarães Rosa. Até Guimarães Rosa, por conta dos Buritizais. Sim. E aí o que que eu pensei? Nesse momento entra a Ana, historiadora, você vai perceber que tem, contando histórias de cada uma. Datas, fatos históricos, citações. E que as pessoas ainda se enganam um pouco, talvez eu esconda, mas eu tenho uma veia forte de historiadora, que é toda a minha formação, desde a graduação. E aí vai entrar a Ana, que estudou antropologia, que é um olhar, ainda que sejam ciências que mantêm... Um olhar mais demorado. É, exatamente, um olhar mais demorado. Inclusive, um olhar demorado é bem antropológico. E aí vai entrar a Ana com essa leitura, não formação acadêmica, mas uma leitura, assim, bastante consistente da antropologia. Vai entrar a Ana, que é do Rio de Janeiro e tem estranhamento com essa nova paisagem. São outros sonhos, não é? E aí vai entrar a Ana, que morou com Nambiquara. Vai entrar a Ana, que morou com Potiguara, que já é lá no Nordeste, na Paraíba. E aí há uma mistura de informações que eu achei legal compartilhar essas informações com artistas plásticos, com cantores, com poetas, com pessoas marcantes na vida de Cuiabá. Márcio Mororo aparece cantando. Sim, indígenas. Porque eu vejo, Caio e Edu, é proposital, é intencional. Um apagamento da identidade, vamos falar de Cuiabá. Cuiabá, Várzea Grande. Há um apagamento. Isso não quer dizer que eu não esteja aberta para o novo, essa troca. Não, eu sou hiper. Eu sou 300, 350. Mas o que acontece? Será que para nós recebermos o novo, o diferente, o que não é tradicional, não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar aqui, eu preciso apagar as histórias daqui da região. Então eu sinto esse apagamento. O livro, ele também, Caio, ele tem um apelo muito forte para que a gente respeite essa maneira de ser matogrossense, maneira de ser cuiabano, maneira de viver do Rio Cuiabá. Isso precisa ser vivido. Ana, eu percebo que concordo com tudo que você falou. Na verdade, são vários os apelos dentro do livro, né? Dentro de uma perspectiva ambiental também. Mas eu acho que ele tem uma riqueza que ele fala com tanta propriedade e uma certa relação afetiva do que está falando que ele não ficou panfletário, ele não ficou também quase que uma bandeira levantada. Mas uma outra abordagem tão mais precisa e preciosa de onde se quer chegar. As próprias pessoas que aparecem, elas aparecem quase que como se estivessem citando amigos, né? Ah, o Ivens, nem tem uma fonte, você teria que pesquisar depois. No máximo, às vezes, uma citação em itálico para saber que isso veio de tal lugar. Então, essa familiaridade com o Ivens, eu acho que deixou o livro muito mais potente para reforçar esses apelos, assim. Porque está ali tudo no mesmo lugar. Senti muito essa sensação, assim. Está Mato Grosso, está cuiabá, mas não está panfletário, assim. Mesmo quando fala das saias de chita, do Flor Ribeirinha ou de São Gonçalo, não ficou aquela... Essa estética que, às vezes, a gente tenta preservar ou expandir um pouco da cultura, mas a gente vai num símbolo, às vezes, que também já não conseguem produzir mais sentidos, né? E eu achei que aqui ficou muito original. Ficou, assim, impecável o trabalho. Obrigada. Queria perguntar para o Edu como que foi conceber esse mapa, que ele, na verdade, passa por bastante... Sei lá, até lá onde meu pai está, em São Lourenço de Fátima, passa o mapa. E tem uma parceria com a Ruth Albernaz também, que foi escrevendo esses lugares. Que você contasse um pouco como que foi a concepção. É, porque, na verdade, eles espelham a escrita da Ana e do Rosemar, né? Tem um diálogo forte. Mas tem uma visão, particularmente, de um fluxo cósmico diferente. A ideia, quando você fala dessa afetividade, de se pensar com o coração, né? Tem coisas que os olhos não alcançam e só o coração, que é o colibri, consegue chegar, né? Então, a ideia foi trazer para o mapa, numa linguagem simbólica, né? Por símbolos. É toda essa dimensão de um fluxo cósmico que é esse apagamento. como você, porque os referenciais, ele é parte dos rios, né? Os rios são entidades-vidas. Tem uma vida social. E com a mudança para a estrada, para os asfaltos, ele foi dado ao esquecimento. Ele está vivo, está com as populações ribeirinhas lá, mas foi dado ao esquecimento. É um caminho que anda por si só, né? O rio era justamente, a palavra que traduz o rio é o caminho que anda por si. Então, foi deixar fluir essa visão diferente, desse sentimento que você percebeu. Essas pessoas que a Ana traz para dentro do livro, a maior parte é conhecida dos nossos. São parte desses e comentamos, faz parte desse diálogo. Então, ele se encaixa com a certa naturalidade, porque faz parte dessa ambiência. Então, a gente trouxe para essa, desde o Ivan Belen, com o Chacororé, que faz parte da família dele, da tradição da família dele. Então, tem um diálogo bem forte. E também o desenho, não ser um desenho cartesiano, né? Nosso desenho é um mapa quadrado, cartesiano, mas é um mapa que é uma entidade, entendeu? Viva. Aí, se você olhar, você vai encontrar, pelo menos, algumas entidades vivas mesmo, né? Sim. E que ganha voz com a escrita do Rosemar e da Ana. Queria agradecer imensamente a presença de vocês dois nesse bate-papo. Foi uma delícia dizer que, interessados e interessadas no livro, procurem a editora Entre Linhas, lá com a Maria Tereza. Agradecer ao SESC por esse projeto muito lindo, que é o Conterrâneos. Muito lindo. E muito obrigado e até a próxima. O MT-SESC TV de hoje vai chegando ao fim, mas você já sabe que pode assistir a reprise desse e de outros programas em nosso canal no YouTube, não é mesmo? Aproveite que está na web e confira a programação das nossas unidades. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho